Todos os dias da vida Por vezes com pouca coisa Estamos sempre a reclamar E tanta gente no mundo Que nem sequer tem lugar Agradeço-te, meu Deus Dá saúde a quem não tem E o pãozinho na mesa Que há quem não tenha também Obrigado, meu Senhor Eu peço-te, por favor Dê-nos paz e alegria Que no mundo há tanta dor Há ricos por este mundo Que têm um dinheirão E veio passar o pobre Nunca lhes deitam a mão A melhor coisa que Deus Pôde fazer neste mundo Seja pobre, seja rico Vamos todos lá para o fundo Agradeço-te, meu Deus Dá saúde a quem não tem E o pãozinho na mesa Que há quem não tenha também Obrigado, meu Senhor Eu peço-te, por favor Dê-nos paz e alegria Que no mundo há tanta dor Agradeço-te, meu Deus Agradeço-te, meu Deus Eu peço-te, por favor Senhor, eu peço-te, por favor Dê-nos paz e alegria Que no mundo há tanta dor Dê-nos paz e alegria Dê-nos paz e alegria Obrigado, meu Deus